A CIDADE NO BRASIL 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 então essa colocou que você faça meu? então ela diz que qualquer coisa que você faça, então eu faria o que você faça. então eu faria com você. depois essa colocou ela dizendo que eu faria com você, então eu faria com você. então ela diz que você, você faria com você, então ela diz que minha deia mais alta, Então, eu sou um grande. Então, ele estava lutando e jogando. Então, ele estava na frente e um gulhu jimus. Então, todos eles estavam atrás e disseram que Então, fortalece que ele não precisa fazer uma coisa que ele faz o que fazemos. Então, o senhor quer dizer que ele fazemos uma coisa em que ele fazemos um trabalho. Então, o senhor quer dizer que ele fazemos um erro, dizemos que ele fazemos um um corpo para fazer um corpo. Então, o corpo fazemos para fazer um corpo enquanto ele fazemos sem. Não é isso. todos se encontraram uma vez então a paz então a paz a paz o que dizemos? nós todos não temos uma paz não temos uma paz não temos uma paz mas a paz não temos paz então a paz onde temos a paz? Deus nos nos lembrarmos e nós nos lembrarmos o paz porque o paz é a paz 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 através do amor de Deus. Então, vamos assinar 2 minutos. De boa forma. Salto, camada, camada, com uma sentada. E o que é que nós vamos fazer? Tire, tire, tire. Você já está aprendendo? Você está aprendendo 4 ou 5 dias? Que quando estamos indo para ela? O que é que é que Deus nos irá? O que é que Deus possui? O que é que Deus está? Paramdham. Paramdham é, não? Então, nós agora que vamos chegar a 3ª manjil? Nós vamos chegar a 3ª manjil para ir na 3ª manjil Nós chegamos ao 3ª manjil para ir chegando com eles, E nos conectarmosmos ao nosso tempo. Nós vivemos todos os dias, vivemos, ação Então, o que é isso? Eu sou a perma-atma-atma-atma-cântil. E o que eu tenho a atma? Tanto. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos para ir com alguém. Vamos lá. Vamos para quem está. Vamos lá. 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 Então, se lembrar que quem tem muito amor, lembre-se. Abre-se. E quem tem muito amor, lembre-se. Abre-se. E pense. Quem tem muito amor? Vamos, dois minutos. Vamos, dois minutos. Eu, jái. Abre-se. O que é que eu quero dizer? A Cri Bapak Isad. Eu não tenho a Cri Bapak Isad. Eu? A Cri Bapak Isad. Eu tenho a Cri Bapak Isad. Eu tenho a Cri Bapak Isad. O que é que eu quero dizer? Best friend é o cara. Ele é a cara de beijo. Quem é o amor? A Bapak Isad. A Bapak Isad. Com 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 a Bapak Isad. Cri Bapak Isad. Abre o beso, um homem com os irmãos, um mamãe com todos são a sua glória. O que você faz com o que você faz, um homem é uma glória de Deus. O que é que você precisa de uma pessoa? Em 2 minutos. O que você precisa de uma pessoa? A pessoa precisa de uma pessoa. Dizem que não há amor com a pessoa, então nós podemos dar a outra. Nós podemos dar a outra. Por isso, nós precisamos de uma pessoa com a pessoa. Nós estamos indo ao mandir, então o que dizemos? Nós estamos indo ao lado. Nós estamos indo ao lado. Nós estamos indo ao lado. Nós somos muito bons. Quem não é? Um exemplo. Uma coisa que eu falo. O que o que eu falo hoje faz? É um mal-algo. Como há? Mas o que eu falo hoje faz? Como eu falo hoje que eu sou forte. E como eu ligo, ele não se conhece muito bom. E isso está fazendo muito bom. Então o que fazia? O que fazia? Quando a dota dizia. O que fazia? Todos os meusデosChristianes. Então ele fazia? Quando a dota dizia que fazia. Quando a dota dizia que fazia que fazia. Então, ela diz, Eu também estou triste. Por que eu estou triste? Que as pessoas me fazem? Meus pincelos me deixam em pincelos e o que me dá para comer? Meus pincelos? Meus pincelos? Meus pincelos? Meus pincelos para comer. Então, a gente diz que você não está triste, eu também estou triste. Depois ele diz que você vai para o nosso. Quando ele circula há em um e useful Hanguma. Meu comforting porque você vive. Esta receita, a gente se vê muito bem. A gente diz que você é um ahnz. Que답 costume a bem pum. Are your色 também muito bom? Você quinze! Mas alguns moverem o j uda para a sua vida. E pessoas tiramúes camadas em rugas. Tem um plano. Então, isso ela dizia que tem um ahnz. Que hablá de verdade? Ou eu não se esqueçam bem. o que você diz que o amor é muito bom então ele diz que o amor é muito bom amor a vida é melhor amor amor que vai se改 amor amor que eu gostei então o amor que diz que o amor Não, não é o nosso corpo não é bom. Todos os cabos estão, todos os cabos estão ligados. E vocês são uma coisa que vocês estão sendo criados por um corpo. Vocês estão sendo criados por um corpo. Por isso que vocês estão... Como é que vocês estão? É uma vida melhor. Por isso que vocês estão falando sobre esse história? Então, o que você sabe? Nós queremos amar você, mas não nos vermos. O que é o que é a vida? 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 Então, o que é a vida? O que é a vida? O que é bate-se? O que é que Ele? O que é que que Deus dizia? És que a vida, is there? A vida funció dos outros? A vidaать para nós? Mestre e pate-os, o que é querendo amor, querendo amor, querendo amor, 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 amor e amor, amor e amor, amor e amor, amor e amado que um mau morte, amor e amada, não se achando, tudo o que fazemos, e se sentir em seu amor. É isso aí, não? Então, a família não, mas a nossa amor, como é que a nossa amor, é que a nossa amor não precisa ser humilde, não precisa ser humilde, não precisa ser humilde, o amor que a mamãe e papá, eu mandei, eu mandei, a papá e a papá, nós mandei, O que é isso? O que é isso? Nós queremos dar-lhe para a gente. O que nós fizemos hoje? Nós queremos dar-lhe para a gente. Diga-lhe para a gente. Nós queremos que a gente nos ama? A gente nos ama. A gente nos ama. E nós nos ama. Então, podemos nos dar-lhe para a gente. Porque nós queremos amar todos. Para a gente, a gente, a gente, a gente. Ela tem o amor, todos nós temos. Não há nem assim, então? Como é que nós podemos? Por isso? Para mais, vamos nos contar, e a primeira vez é amor, a primeira vez é amor, nos nos condena. A pessoa não conta, então a pessoa não conta. Ela conta ou não conta, a nossa trabalho é a dar amor. A tua trabalho pode nos dar, que ela conta, não conta. Nós nos damos, nos nos darmos a fé. Então, vamos, dois minutos. A que Deus nos darmos a fé. Uma história de um homem. Uma reação é uma reação. A reação é uma reação que todos nos ouvimos. Uma reação é muito grande. e aí Então, ele não está indo, mas esses dois paghins são os dois paghins. Então, ele pensa em mente. Então, ele lembra-se de Deus. Ele lembra-se de Deus. Ele lembra-se de Deus. Então, ele pergunta para Deus, que Deus está indo para mim? Então, ele fica em paz. E Deus dizia que esses dois paghins não são meus paghins. Eu estou indo com vocês. Eu faço o caminho com vocês com eles. Então, este é meu paghins. Quando um tempo atrás, o rei tem sido um rubro não. O rei tem sido um paghins. O rei tem sido um rubro muito. Então, um tempo atrás, o rei tem flavor de Deus. Então, o rei tem sido um problema. O rei tem não o rei. o que o rei propris, o rei propriscia sua reação, tudo foi vencedor dissemissão, em si, de um rei propriscia, tem um rei propriscia, o rei propriscia da nossa rei propriscia. Então, o rei propriscia da nossa mulher, o rei propriscia da nossa rei para a sua mão de ninguém. E aí Estes dois babes são vocês não são, são vocês são meus. Eu tenho a minha casa para me. Então, não há a gente pensar que Deus não é meu amigo, Deus é meu amigo. Quando você tem desculpado, eu tenho o que você fez? Eu tenho a minha casa para você. Então Deus sempre está conosco em todos os casos. Quando nós recordamos Deus, Deus sempre está conosco. Por isso, nós precisamos recordar conhecimentos com Deus. Olha, vamos lá, vamos nos ter 2 minutos com Deus, vamos nos perder a mente com Deus e nós vamos fazer a força dele. E qual é a força dele é? o 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